E agora para eu pegar aquela guia que está bem ali do lado da preta ali, com essa roadmine aqui querendo me pegar outra ali. Só que a outra que está amarrada ali vence, se deixar soltar aqui, só que não pode. Ela está amarrada ali porque ela está no cio e eu não quero colocar para cruzar. Tem muito cachorro solto aí no quintal, ela fica solta aí na verdade, só que eu tive que amarrar aí para ela não sair. Só que ela fica nesse território que ficou nesse território hoje, solta que era para me ter levado ela meio dia, mas não deu. E quando chegou agora a noite eu peguei e amarrei ela ali, porque eu vou precisar abrir o portão ali para sair, né? Colocar a preta, essa brava aqui lá e eu saio para o redor da casa, porque então é 100 metros quadrados. Então eu vou só pegar aquela guia ali para dar um passeio, porque a guia dela aqui acabou de estragar, né? Então como eu vou fazer? Eu vou pegar a guia ali. Fica preta, fica. Quieta, quieta, quieta. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Vem, 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 vem. A preta não está nem aí, mas ela quase aciona, ela já ia fazer a defesa dela. Então eu vou retirar aqui porque o negócio ficou sério. Vem, 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 vai, vem. Eu vou... Porque a guia aqui quebrou agora, entendeu? A guia antiga dela que eu peguei, porque eu não quis pegar a outra que dá trabalho. Pegar a enforcadeira, não sei o quê. Então eu vou dar um pause aqui só para me fechar aqui. Fica aí. Vou fechar aqui, vou pegar... Não, vou dar pausa agora. É, vou pegar a guia aqui. Deixa eu ver se a enforcadeira dela está aqui. Isso aqui que é coisa de verdade, segurança. Vem, vem, vem. Segurança de verdade é isso aqui. Retira, retira, retira. Eita. Colocou aqui, ó. Volta. Volta. Espera. Colocou aqui, ó. Isso aqui sim, é um dia que não machuca e reforçada, viu? Ó. Dia novo aqui, ó. Calma, calma, calma. Tá? Tentar colocar aqui você dá trabalho. Eita, o portão está aberto ali. Eita. Não, esse portão... Esse portão abriu sem querer. Deixa eu fechar aí. Espera aí. Eu apertei o controle aí. Hum. O portão abriu sozinho. Eu apertei sem querer aqui, ó. Perigo aí, ó. Ele abriu aqui, ele peru, ó. Ela queria sair, ó. Ó o outro, o macho latindo aqui, ó. Então, vou guardar ela agora, vai dentro pra cima. Ver se ela quer comer algum mate, que às vezes o cachorro fica dentro de um caninho e ela quer comer algum mate fora, né? Vamos encerrar aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.